Caramba, já tem pó aqui Ah não, cara Olhou, já olhou pra trás Meu Deus Eu ia dar ali na árvore Mano, eu fiz a maior manobra da minha vida Meu Deus, uma árvore aqui no meio Puta que pariu Eu pensei que quebrava esse caralho Eu não quebrava O pau duro tá foda O nariz coçando, mas não dá Eu quero dar uma mijada Meu Deus, eu tô ferrado Prendeu meu carro Prendeu, não quer sair Ah, vai se foder Meu irmão, fiquei bugado na parede Ai, cara